Olegário, eu estou aqui diretamente da cozinha de seu Dino, do corredor, Dona Maria Luíza Ele vai mandar um recado agora para o senhor, fala aí seu Dino, fala para o Olegário Olegário, você lembra quando a gente vivia aí no secadinho de finalizinho de marco, meu olegário? Quando você viu o marco que era uma raposa, chamava-se camuri, você lembra que a gente brincava ali na frente da casa do finalizinho? Viu Campina, eu estou em Campina Quantos anos o senhor tem? Eu fiz 78 O Olegário fez 77 dia 11 de maio Apoio, pronto, nós tudo era de uma idade só Apoio, eu só vim falando do senhor Apoio, mandou um abraço para ele, diga que foi Dino que mandou um abraço para ele Tá bom E a senhora tem quantos anos, Dona Maria Luíza? Eu tenho 83 Deixa eu completar 84 Tá certo, foi um prazer imenso vir aqui ver vocês, viu? Um prazer todo mesmo